Olha com a senhora do Guada, mais importante e comunista de Brasília. Leila Assunção. Camila, filha da Leila. Olha, sacou a senhora de repente resolver fazer em Brasília. Ela promover o lançamento do seu livro, ponto, sucesso absoluto. O que acontece? Está se livrando do quê? Não fui buscar. Ela é a diretora da revista Foco, que é a revista mais lida em Brasília. Fique à vontade, por favor. Um beijo. Fique à vontade. Tchau. Fique à vontade. Foi um prazer enorme. Eu queria... Depois eu te falo. Consuelo, tudo bem, querido? Você ficou de escrever para Foco, não dorme na bola. Hoje vai levar a bronca, hein? Consuelo. Eu estou fazendo agora uma parte, São Paulo em foco e Brasília em foco. Você tem que dar a conta do serviço. Eu que vou fazer? Não é um filme, não. Pera aí. A Consuelo não convida, ela escala. Eu faço, eu... Eu te amo. Olha só, mostra a Leandro, por favor. Deixa eu lhe mostrar no ar. São Paulo em foco. O que está acontecendo com a revista Foco de Brasília? A revista é um maior sucesso, Maurício. Isso eu sei. Mas quais são as modificações? As modificações são essas. Nós introduzimos agora São Paulo em foco e Rio de Janeiro em foco. E diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de Brasília, está tudo bem lá? Vamos ver a ótica da Consuelo Badra sobre a confusão em Brasília, Renan Calheiros. Eu sou, eu estou muito decepcionada com o Renan. Porque eu acho que a posição dele era largar pelo menos a presidência do Senado e ficar como senador, continuar como senador. Deu muita cobertura para ele. Muita, muita cobertura. Mas paciência. Não quer largar o cargo, fica nisso, esse desgaste enorme no Congresso Nacional. Eu acho que o desgaste está muito grande. Você acaba logo com isso. A revista Foco tem quanto tempo já? Já tem 12 anos, Maurício. 12 anos. São 50 mil exemplares por mês. Agora você está dando uma ênfase especial em São Paulo e no Rio. Exatamente. Inclusive fiz uma matéria muito boa nessa última revista com o Carlos Bittencourt do restaurante Abela Sintra. E que agora ele abriu a Trindade na Rua Mauri. A Rua Mauri. O seu nome? É a minha rua, você não está entendendo. Ah, bom, eu não sabia. Então você é dono daqueles restaurantes todos. Qual é a próxima festa em Brasília, Consuelo, que a gente vai para lá? É, tem números. Todo dia tem festa em Brasília. 3, 4, 5. É festa permanente em Brasília. Consuelo Adra na festa do Zé Simão.